Boa noite, minha gente, boa noite, um Feliz Natal a todos, a todos os inscritos, meus inscritos, inscritos da Amador do Prado, meu amigo Alex, minha amiga, vixi Maria, tem tanto aí, né, 1.350 já, já passamos da Bora Falar, não tenho nada contra a Bora Falar, gente, mas um Feliz Natal a todos, agora vou estar saindo, dar minha voltinha aqui, aproveitar, e muito obrigado por essa companhia, né, esse tempo aí, mais de dois anos, eu acho, né, que estamos juntos aí, dois anos, um ano e meio, será, e tá crescendo, tá crescendo, o canalzinho tá indo devagarzinho, mas tá indo, né, pois ó, obrigado a todos, bom Natal a todos, Feliz Natal, espero que vocês tenham um Natal feliz, todo mundo com a família, vamos esquecer política, esquecer futebol, tá junto, né, quem puder tá junto, né, quem estiver longe, que é assim mesmo, né, mas vamos lá, obrigado mesmo a todos, de coração, tchau, fui!